Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Opa, opa, Vagabos aqui, interrompendo o início do vídeo como sempre, né? Só avisando vocês que agora há pouco, Epic Games anunciou o horário do update de amanhã. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Cuidado com o seu entorno. A atualização da versão 9.21 chega por aqui amanhã, dia 12 de junho. A manutenção começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas da manhã no horário de Lisboa, tá? Então fiquem ligados aqui no canal, como se trata de apenas uma atualização de conteúdo, é provável que não cheguem tantas novidades. A única novidade que a gente sabe que chega amanhã é o novo lança-granadas de proximidade. De qualquer forma, se tiveram outras novidades, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Então fiquem ligados porque com certeza terá um novo vídeo amanhã de manhã logo cedo, ok? E gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E para começar, como sempre, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 78, encontrado em uma torre de guarda com vista para um lago drenado, manos. É uma pequena torre de madeira que fica ali no lago do Saki, tá, manos. Bem fácil de achar exatamente no topo da torre, onde eu estou mostrando o vídeo para vocês. Você pega um Fortbyte super de boinhas, não tem mistério, tá? E outra novidade bem interessante, manos, é sobre uma imagem postada no Twitter do Dono de Mostardão, que é o famoso membro da PIC Games que sempre conta futuros acontecimentos do jogo, né? E você sabe que nessa semana está acontecendo a E3, que é um evento super importantíssimo. Então ele publicou algumas imagens da preparação da PIC Games, né, para esse evento. E uma dessas imagens, manos, mostra a skin do Bananão, como dá para ver aí, de óculos, né? Todo estiloso, com a picareta da banana em cima de um jet ski, né, pelo que parece. E ali embaixo também tem algumas imagens espalhadas. E olhem só que interessante. Se a gente der um zoom nessas pequenas imagens, dá para ver que em uma delas mostra a skin do Peixoto e o Bananão, com estilos diferentes. O Bananão, né, com uma roupa, digamos que de verão, óculos e tudo mais. E o Peixoto, dá para ver que ele está usando um boné, né, ou algo do tipo na cabeça. Então será que em breve um novo estilo será colocado no jogo para a skin do Bananão e para a skin do Peixoto? Eu não duvido nem um pouco, já que a skin do Peixoto está ganhando muitos estilos ultimamente, não é mesmo? E isso faz mais sentido ainda, porque lá nos Estados Unidos, nesse mês de junho, começa o verão, tá ligado? A estação do verão. Aqui no Brasil vai começar o inverno, mas lá é invertido daqui, tá ligado? Então quem sabe eles colocam no jogo, quando o verão chegar, né, alguns estilos de verão para certas skins. E nessa imagem eles revelaram, né, estilos diferentes para a skin do Bananão e para a skin do Peixoto também. E não é só isso. Em uma dessas pequenas imagens também, mostra uma skin feminina pelo que parece. Olhem só, ela está segurando, né, aí a batida da banana, né, coitadinha da banana. E dá para ver que é uma skin que não tem no jogo atualmente. É claro que nada disso foi confirmado, são apenas especulações. Pode ser que tenha sido apenas uma arte feita por evento e que não signifique nada. Mas você sabe que a FQ Games adora, né, colocar alguns pequenos easter eggs nessas paradas, naqueles compartilhos. Então é bem possível que em breve teremos novos estilos para o Bananão, para o Peixoto e também, quem sabe, para outras skins também. Então fique ligado caso você goste muito dessa dupla dinâmica, né, a famosa dupla do Bananão e do Peixoto. Elas podem estar ganhando novos estilos super, super em breve. Se tiver outra novidade, eu trago aqui no canal. E rapaziada, uma novidade muito interessante também é sobre o monstro gigante que está agora dando voltas, né, pela ilha do jogo, carregando o castelo do Rei do Gelo nas suas costas. Eu falei sobre o monstro ontem que ele apareceu no mar, né, ali do jogo e tudo mais. Ou seja, é um monstro gigantesco com certeza. E dentro dos arquivos do jogo foi encontrado que ele terá no total 100 milhões de pontos de vida. E também tem uma linha embaixo chamada número de passos e do lado o número mil. Então será que esse monstro gigante vai sair do mar e vai entrar na ilha do jogo e quem sabe dar no total mil passos pelo mapa? É uma parada bem interessante que foi encontrada nos arquivos, mas é claro, nada foi confirmado. Porém, tem dois detalhes. Um deles é que mil passos é muita coisa pra um monstro gigante fazer na ilha, né. Se a gente pensar o tamanho das patas da pegada, na verdade, que ele deixou ali perto do pico polar, é muito grande. Então mil passos daqueles no mapa vai acabar destruindo o mapa inteiro praticamente, tá ligado? Então é um negócio meio que difícil de se imaginar. E também 100 milhões de pontos de vida não é muita coisa levando em consideração que todos os players conseguem atingir isso muito, muito rápido. Na temporada passada, por exemplo, no evento das escavações, a galera tinha que causar dano nas pedras para estar revelando o que tinha debaixo delas, né. E o pessoal destruiu as pedras muito rápido. Então 100 milhões de pontos de vida é muito pouco, né, pra um monstro gigante. Com certeza ele seria destruído rapidinho se fosse dessa maneira, tá? Mas é claro, já que foi encontrado nos arquivos do jogo, eu acho muito importante, né, compartilhar essa notícia aqui no vídeo com vocês. E já que ninguém sabe ainda, né, qual é a aparência do monstro gigante, eu queria destacar esse desenho feito pelo usuário UberMagic07 lá no Reddit. Olhem só que desenho perfeito que ele fez do monstro gigante, né, com o castelo ali em cima do seu corpo. Ele também fez o rosto do monstro, baseado no rosto que aparece lá na imagem dos Fortbytes. E as patas do monstro, né, também aí, digamos que parecidas com as marcas que ele deixou no mapa ali perto do pico polar. Então parabéns pra ele, mesmo que o desenho, né, foi imaginário, tipo, a gente não sabe ainda de fato como que é o monstro, o desenho ficou sensacional. E se ele realmente fosse assim no jogo, né, a galera gostar bastante, já que os comentários aqui nesse post foram extremamente positivos. E, manos, outra parada bem importante sobre a história dessa temporada 9 é a respeito da skin secreta, né? Todo mundo sabe que nessa temporada lançou os desafios Utopia, eu acho que é assim que se fala, que são os desafios da skin secreta, assim como teve também nas temporadas anteriores. Só que, tipo assim, tem uma teoria boa, manos, que a skin secreta já está no mapa desde o início dessa temporada 9. Olhem só essa teoria. Pra começar, eu quero falar o significado de Utopia. Colocando no Google, olhem só o que aparece. Lugar ou estado ideal, de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. E o segundo significado diz basicamente a mesma coisa. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Ou seja, pelo que deu pra entender, é como se fosse um lugar super justo, muito bom de se viver, tá ligado? E relacionando isso com o Fortnite, tem tudo a ver com essa temporada, manos. Olhem só os locais colocados no mapa nessa season. Torres Neo, Super Shopping, mudanças no geral, né, em várias casas aí, né, reconstruídas e tudo mais. Os veículos totalmente modificados, pra melhor, né, no caso. Ou seja, essa skin secreta pode ter tudo a ver com esse tema futuro da temporada, tá? E olhem só que interessante, manos. Essa parada que foi colocada no mapa, o tema futurista e tal, vem tudo do Lago do Saki, do centro do lago, por conta do evento da temporada passada, da abertura do COF. Dá pra ver que o cabo de energia, né, de Torres Neo, sai do Lago do Saki, manos. Ou seja, toda essa energia, toda essa parada do futuro, vem do Lago do Saki. E no centro de Torres Neo, manos, tem uma estátua gigante da mulher que está segurando um capacete. E esse capacete estava no evento da abertura do COF em cima de uma mesa. Ou seja, tudo indica que essa mulher, digamos que é a dona, né, do COF, que está colocando essa energia do COF, né, aí no mapa do jogo. Então ela que foi a heroína, né, digamos assim, da sociedade que vive no mapa, tá ligado? Então a teoria de muita gente é que a skin secreta é essa estátua aí que está no centro de Torres Neo, manos. E realmente faz muito, muito sentido. E muita gente está comentando que essa skin, na verdade, é a skin da Vega do passe de batalha. Ela sim é muito parecida com a skin da Vega de fato, mas se a gente parar pra analisar, tem alguns detalhes nela que não são totalmente idênticos. Então, com certeza, é uma skin diferente e também, né, por conta desse capacete que ela está segurando. Então o meu palpite também é que a skin secreta pode ser essa estátua gigante que está no centro de Torres Neo dessa mulher aí, tá, manos? É claro que essa é apenas uma teoria, né, nada está confirmado, mas eu achei essa teoria muito boa e eu queria compartilhar ela aqui com vocês. Então comenta aí se você gostou dessa teoria ou não, se você acha que ela faz sentido e se você tem outra teoria, né, fica à vontade para deixar nos comentários também, né, a respeito da skin secreta dessa temporada 9. E, manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre um bug da granada de Impulse, manos. Olhem só esse vídeo compartilhado lá no Reddit pelo usuário ThirdBurgular669Deaf, olhem só o nick sinistro do cara. E ele mostra, né, um bug da granada de Impulse nos milharais lá em Campos Fatais. Deem uma olhada nesse vídeo aí. Como deu para perceber, o cara tentou usar a granada de Impulse para fugir dos inimigos, mas, coitado dele, foi totalmente iludido, já que ela não funcionou dentro dos milharais por conta desse bug chatinho, né. Então se você usa bastante a granada de Impulse, não use nos milharais lá em Campos Fatais, já que ela está bugada. E o membro da Epic Game já comentou essa publicação, falando que esse bug será rapidamente corrigido, mas, por enquanto, tomem cuidado com isso, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. se você gostaria de ver no jogo o estilo de praia, né, estilo de verão, no caso, para a skin do Bananão e para a skin do Peixoto. E também comente a sua teoria a respeito da skin secreta dessa temporada. E se você gostou ou não da teoria que eu falei aqui nesse vídeo, se você acha que ela fez sentido algum. E, é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E mande esse vídeo para os seus amigos, para eles querem saber de todas essas novidades e também para eles querem ligados aqui no canal, porque amanhã de manhã é logo cedo e estarei trazendo todas as novidades da atualização da versão 9.21, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!